O Celso Ferrazbetti já conversou com a gente tem alguns anos. Você lembra quanto tempo, mais ou menos, Celso? Aproximadamente uns 10 anos atrás, né? Uns 10 anos, faz tempo. Foi quando eu comecei. Exatamente. Na época, nós falamos sobre os cogumelos comestíveis. Isso mesmo, sobre o shiitake, né? Foi a matéria que foi feita na época. Exatamente. Você ainda comercializa esses cogumelos? Sim. Essa produção que eu comecei há 13 anos, aproximadamente, ainda continua também com parceria com outros produtores, né? Então, a gente atende alguns supermercados, restaurantes, feiras do município com os cogumelos comestíveis, principalmente o shiitake e o champignon. Que são bem, assim, uma demanda grande, né? Isso, já são bem conhecidos, né? Naquela época eu comecei e quase não era conhecido, né? Então, hoje em dia já está um pouco diferente o cenário dos cogumelos, né? Também dos medicinais, a gente vai falar na sequência, já está chegando para nós aqui no Brasil. Algo que é uma cultura oriental, que já existe há milhares de anos, né? Na China, no Japão, está chegando para nós também. E é isso que a gente vai introduzir agora, que é este assunto, né? Nós já temos aqui, então, cogumelo medicinal. Que cogumelo é esse? Esse aqui, eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, né? Ele é um dos mais famosos cogumelos medicinais da atualidade, o cogumelo juba de leão. E olha que bonitinho! Então, pode ver que ele tem esse aspecto, né? Que o nome diz, né? Juba de leão, porque ele é similar a fios de cabelo, né? Como se fosse a juba de um leão, né? Quando ele está pequenininho, ele começa a crescer mais espetado. Depois, quando ele amadurece, que está chegando nesse ponto, esses fiozinhos começam a cair, que daí caracteriza o nome dele de juba de leão, né? Então, o nome científico dele é ericium erinaceus e deriva de ouriço, que é quando ele começa a crescer. E o nome popular é o juba de leão, né? E ele está sendo muito estudado no momento no sentido de auxiliar o sistema nervoso. Então, ele pode ser consumido de forma in natura, né? Num prato, numa receita. Mas, geralmente, está sendo usado mais na forma de cápsula, com ele desidratado, né? Na forma de pó. Ou no extrato líquido. Que aí ele pode ser consumido de uma forma mais fácil pela população para poder, assim, se beneficiar de todas as propriedades medicinais que ele tem. E a sua comercialização como que é? Ela in natura, no desidratado, como que é, Celso? O juba de leão, especificamente, eu cultivo ele para a produção do extrato líquido, né? Então, eu desidrato ele, é um processo que vem depois da colheita, e aí eu preparo um extrato líquido. É uma etapa, né, que é feita, que extrai os princípios ativos do cogumelo e disponibiliza ele no líquido. Então, é basicamente, o produto, né, que é feito é cogumelo, água e álcool de cereais, que são os extratores, né? Olha só, e nesse ponto aqui, ele já está quase pronto para a colheita ou tu precisa aguardar mais tempo ainda? Sim, ele está praticamente pronto para a colheita. Eu acredito, assim, que entre hoje e amanhã eu já vou colher eles, né? Conseguir colher. E aí, o processo de desidratação geralmente demora 24 horas, e aí com ele desidratado ele concentra, né? Então, por exemplo, um quilo de cogumelo juba de leão fresco rende 100 gramas dele desidratado. Então, ele já concentra o potencial dele, e é uma forma que a gente consegue usar de forma mais fácil na preparação do extrato líquido, né? E o que está aqui nesse pacote também é o mesmo, ou não é o outro já? Esse aqui em cima já é um outro tipo de cogumelo medicinal, só que ele ainda está se desenvolvendo, eu vou pegar aqui também para mostrar para vocês. Eles são cultivados num processo muito similar. A base desse substrato é serragem. Uma serragem enriquecida, às vezes com um pouco de farelo de trigo, né, com um pouco de farelo de soja. E aí, esse substrato é esterilizado e é inoculado o fungo, né? Vamos dizer, entre aspas, a semente do cogumelo. E aí, ele se desenvolve, cresce por essa serragem, que vai simular um tronco numa madeira, né? Onde eles crescem naturalmente, e depois de um período ele brota, né? Então, aqui ele está começando a se desenvolver. O Ganoderma, depois eu posso mostrar para vocês uns que eu tenho desidratado ali. Ele é um cogumelo que o pessoal conhece mais como aquele cogumelo orelha de pau, né? Ele é um chapéu, assim, que cresce na madeira. Então, mas essa espécie específica, ela também tem origem lá na China, como o juba de leão. E ela é o cogumelo medicinal mais antigo que existe, o Ganoderma, né? Chamado de Heishi. E é bem interessante porque ele também, como o juba de leão, ele tem uma ampla gama de ação que auxilia na saúde humana, mas esse aqui está mais ligado com o sistema imunológico, com o combate ao estresse e ansiedade, né? Também, assim, podem ser usados associados, por exemplo. Tanto o extrato líquido do juba de leão quanto do Ganoderma, a pessoa pode beber em conjunto. E vem auxiliando um tanto de pessoas. E para ingerir isso, com o auxílio de um profissional, como que é? Você mesmo já tem, faz esse auxílio para quem faz essa aquisição? Sim. É sempre interessante consultar um médico, né? Um nutricionista, as pessoas da área. Mas eu, como tenho formação de engenheiro agrônomo e biólogo, já fiz muitos estudos. Inclusive, tem muita pesquisa científica também, artigos publicados relatando esses benefícios. relatos de pessoas que usam, principalmente na China, na Europa, nos Estados Unidos. Mas agora, de um ano para cá, está tendo também no Brasil. E ele é um produto que é liberado pela Anvisa, por ser um produto natural. E eu, pela minha profissão, também posso estar manipulando esses produtos de origem animal, vegetal, né? No caso, o fungo aqui. O fungo. Então, e esse processo também de extração, também é baseado na medicina tradicional chinesa. Então, ele pode ser consumido com segurança pelas pessoas. Só que, como é uma novidade ainda, né? É interessante as pessoas começarem a se informar também e conhecer. E eu, geralmente, faço também essa parte, né? De dar uma orientação, uma instrução para as pessoas conhecerem e fazer o uso adequado. Porque ele não deixa de ser um alimento, né? Um complemento alimentar. Mas a gente sabe que ele tem benefícios medicinais na saúde do corpo, né? Principalmente na imunidade. Que maravilha! E para o crescimento cultivo dele, você, aqui na tua residência, construiu uma estufa, porque diz que ele precisa de um ambiente mais fechado. Como que é? É isso mesmo. Os cogumelos, naturalmente, crescem em ambientes mais frescos e úmidos. Então, essa estufa, ela simula uma floresta, que é o local onde eles crescem naturalmente. Então, aqui a gente procura deixar o ambiente mais fresco e úmido possível. Mais fechado, escuro? É, que é o ambiente não tão escuro assim, né? Aqui entra uma claridade do dia, mas não pode ter a radiação direta. O suficiente para ele. O suficiente para ele se desenvolver. Ao contrário de uma planta, né? Que, geralmente, ela fica exposta à radiação solar. O cogumelo, ele tem um crescimento um pouco diferente. Então, esse ambiente mais sombreado torna ele mais úmido e fresco, né? Que é o que ele gosta. Que é o que ele precisa para desenvolver direitinho. A gente pode mostrar, então, essa parte que é desidratada e o produto que você já tem pronto? Sim, pode. Vamos mostrar ali. Eu tenho já separado. Vamos para lá, então. Mas que joia, Celso. O pessoal, tu já tem clientes que vêm comprar aqui, então? Tenho. Nossa, como eu comecei em setembro do ano passado, eu já tenho uma clientela boa, porque, principalmente pelo boca a boca, né? Que joia. Eu também tenho divulgação pela internet, via Facebook, Instagram. Celso, esse aqui, então, é o juba de leão desidratado já. Isso mesmo. Então, aqui, depois que ele passa por esse processo de hidratação, geralmente eu armazeno, né? Se eu logo vou usar ele, eu trituro ele, né? Para deixar de ter mais contato com o próprio líquido, né? Que eu falei que a base dele é água e álcool de cereais. E aqui, por exemplo, nesse frasco aqui já tem ele triturado. Esse frasco aqui tem aproximadamente uns 30 dias, já que ele está aqui. Já com o álcool. É, já com a água e o álcool de cereais. Então, ele está fazendo esse processo de extração, né? Depois eu corro e faço um envase nesses frasquinhos, né? Nesses frasquinhos. Outros vegetais, né? Esse processo, basicamente, você não pode deixar uma temperatura muito alta. Senão, você acaba danificando os princípios ativos do cogumelo. Então, geralmente é 40 a 50 graus. É pouco, né? É por 24 horas, 48 horas. O que for necessário para ele desidratar de uma forma mais lenta. E aí, esse outro processo é o tempo mesmo, né? Às vezes eu também faço, eu mexo esse frasco, né? Com uma colher de madeira também. Faço um auxílio no sentido de ele extrair o máximo possível. De estimular para extrair. O máximo possível dos princípios ativos. E aí, facilita muito. Porque senão, a pessoa ia ter que preparar o cogumelo, né? E geralmente, fresco, a validade dele é muito curta. É menor, né? Fresco é de 7 a 10 dias. Desidratado é cerca de 2 anos. E o extrato líquido também, porque o álcool de cereais conserva ele. Conserva, né? Então, tem um período muito mais longo para você poder estar consumindo. Apesar que um frasquinho desse, geralmente, dura 30 dias. Então, consome de uma forma rápida. E é um tratamento contínuo. Como eu disse, principalmente a juba de leão, né? Que é o que a gente está falando e que eu tenho aqui em mãos. Ele auxilia no equilíbrio do sistema nervoso. Então, por exemplo, ele é indicado para pessoas que têm problemas neurocognitivos, né? Dificuldade de atenção, de foco, memorização, raciocínio. E para todos nós, na verdade, porque é um produto natural. Então, auxilia muito, né? A gente, no dia a dia, na melhora da qualidade de vida, né? E tem outros benefícios também. Mas, principalmente, ele está famoso por ser, por exemplo, assim, o cogumelo cerebral, né? Que agem nesse sistema, que é o sistema nervoso. Que bacana! E você consome como, assim, no dia a dia? É diluído em água. São 30 gotas diárias. Então, pode ser, por exemplo, pela manhã, 30 gotas. Ou de manhã à noite, 15, 15. E você vai estar se beneficiando já desses princípios ativos. E para ti, tu já tem resultados? Sim, inclusive, quando eu comecei a cultivar, né? Faz cerca de um ano, eu primeiramente fiz o uso, né? No primeiro mês, eu percebi já melhora na questão do sono, né? Dormir um sono mais profundo e acordar mais bem disposto e mais bem-humorado. Essa foi a primeira coisa que eu percebi, né? Porque teve uma boa noite de sono, né? É, a consequência da noite de sono é você acordar disposto e bem-humorado, né? Exatamente. Então, os cogumelos, eles são classificados, assim, como adaptogênios. Então, eles se adaptam à necessidade do organismo. Se a pessoa está muito estressada, ou muito ansiosa, ou com algum determinado tipo de problema, ele vai dar um suporte para a pessoa, para o próprio organismo resolver aquele problema, né? Porque o organismo já tem essa capacidade, né? Que curioso isso! É, o nosso organismo já tem essa capacidade. Já tem essa capacidade. E ele dá um fortalecimento para o nosso próprio corpo resolver a situação. E eu falo, na natureza tem tudo que a gente precisa, né? Tanto plantas, principalmente, e cogumelas, que é o assunto que a gente está falando. Basta saber do seu uso adequado, né? Fazer o uso adequado. E graças a Deus, os chineses descobriram isso há muito tempo e agora está chegando para nós. A gente também pode fazer esse uso, né? Então, aqui, eu falei do juba de leão e falei do reixi, né? Que é o outro lá que tem na estufa. Que a gente ia mostrar que está aqui desentratado também. E se ele quiser chegar mais perto para ver, ele foi cortado, porque como eu falei, ele dá assim um... Ele é maior, né? Um chapéu grande e ele também é bem rígido. Então, ele foi cortado em alguns pedaços que vai facilitar que triture ele depois, né? O manuseio dele aqui, né? E ele também fornece esses potenciais. São similares aos potenciais que a gente falou do juba de leão, mas ele tem a sua especificidade, né? Essa espécie existe e auxilia em outras coisas. Por exemplo, na saúde do fígado, na saúde cardiovascular, no sistema nervoso também, porque esse é o conhecido lá na China como cogumelo da longevidade. Então, os chineses usam muito no sentido de viver mais, com mais qualidade de vida. E também está relacionado com dormir bem, com exercícios físicos, com alimentação. É um somatório. É um somatório. Então, ele também vem como um suporte para a saúde do nosso corpo. E ele, como eu disse, pode ser usado associado, né? Juba associado, né? Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem TDAH, eu geralmente indico o juba de leão pela manhã e o reishi à noite. Que ele é um cogumelo que traz uma tranquilidade, um relaxamento para a pessoa, né? Então, já prepara para a pessoa dormir. E esse aqui, além de auxiliar na questão também do repouso, ele... Na questão de raciocínio. Então, para as atividades diárias, geralmente usa de manhã, né? De manhã. Que joia. Então, está bastante nervoso, né? Está tendo uma ansiedade bastante forte. Picos de estresse também. Não dormindo direito. É, o reishi é o indicado. É o cogumelo da longevidade, né? Porque esses outros fatores que a gente falou é totalmente contra uma vida longa e de qualidade. Uma vida longa e saudável. E ele vem para auxiliar nesse sentido, né? Olha que bacana. E, assim, as pessoas têm entendido desse benefício? Têm procurado bastante, Celso? Assim, graças a uma matéria que saiu... Na verdade, foi um documentário que saiu no Netflix. Também, acho que faz um ano e meio por aí. Os cogumelos medicinais ficaram mais famosos. Ele se chama Fungos Fantásticos. Fungos Fantásticos. Aí, ele trata especialmente sobre os fungos. E aí, dentro desse documentário, eles trazem essa questão à tona dos cogumelos medicinais. Aí, ele ficou mais conhecido no Brasil. Então, as pessoas já têm, assim, uma informação por esse documentário. E alguns artistas que tiveram relatos, foi, por exemplo, o Lulu Santos teve relatos de uso do Juba de Leão. A Gisele Bündchen também. Então, são pessoas que têm, assim, né? Uma influência, né? São bem conhecidas. E gerou, assim, esse movimento e essa vontade das pessoas conhecerem mais os cogumelos medicinais. E diferenciar ele de outros tipos de cogumelo, que podem ser alucinógenos ou tóxicos, né? Que é bem importante, né? Porque existe muita espécie. Às vezes, as pessoas ficam limitadas a um paradigma porque não conhecem, né? Não conhecem. A variedade que tem, né? E é importante a gente falar isso, né, Celso? Que não é pra sair por aí procurando em qualquer madeira, em qualquer lugar. Porque não é isso. Tem que ter conhecimento, saber o que realmente faz bem, né? Claro, até porque essas espécies que eu cultivo, eu tenho uma parceria com um laboratório lá em Valinho, São Paulo. Então, eles mandam a matriz, né? Como eu disse, como se fosse a semente dessa espécie aqui. E aí, eu faço o trabalho de cultivo em cima dessa espécie. Ou do Juba de Leão. Ou dessa daqui. Ou de outra espécie, a gente cultiva aquela espécie. Então, sabe a origem e sabe o fim e o objetivo que a gente quer, né? Exatamente. O comestível ali, que vai tão bem na culinária. Celso, e essa espécie que está na minha mão, qual é? Esse chama-se cordíceps militares, né? O nome científico da espécie. Ele é conhecido por cordíceps, né? Mas lá na China, ele é conhecido como tesouro tibetano. Como se fosse um nome popular. Porque ele é o cogumelo que dá energia. Então, é vinculado muito a atividades físicas, né? Muitos atletas fazem o uso. Porque além dele aumentar a performance física, né? Auxiliar no desenvolvimento de um esporte. Ele também auxilia na recuperação de lesões musculares. Evita a fadiga. Então, geralmente ele é indicado, assim, pra pessoas que precisam de um up a mais, né? Uma energia a mais durante o dia a dia pra realizar suas atividades diárias. Ou como, por exemplo, um pré-treino. Ele é muito bom, esse cogumelo também. E essa é realmente a cor dele, assim? É, ele é alaranjado, né? Aqui tem uma imagem dele, né? Olha. Ele cresce como se fosse uns dedinhos, assim. E aí, quando ele desidrata, ele fica com esse aspecto aí, né? Que joia! Cheio de benefícios também. Tem dois que estão escondidinhos aqui. Você pode falar um pouquinho deles também pra gente? Ah, sim. Nós temos ele já prontinho pro consumo, né? É, eu não tenho ele desidratado pra mostrar pra vocês. Mas já tá pronto aqui, né? Isso aqui. Esse aqui é o calda de peru. Ele é um dos que aparecem naquele documentário que eu mencionei. Porque o pesquisador lá começou a trabalhar com essa espécie pra tratar o câncer da mama da mãe dele. Então, ela começou a usar como um tratamento complementar ao câncer de mama. Então, além de evitar o crescimento de células cancerígenas, ele fortalece o sistema imunológico e auxilia em problemas articulares e também problemas respiratórios. Cheio de benefícios também. É, por isso que eles são adaptogênicos, né? Porque eles têm uma série de benefícios, mas eles vão agir aonde a pessoa tá precisando naquele momento, né? A necessidade. Então, um suporte pra saúde mesmo você reestabelecer e a pessoa viver melhor. E esse? Esse aqui é o shiitake. Ele também pode ser usado como... Ele é conhecido como cogumelo comestível, mas agora eu fiz, é um lançamento, é um extrato líquido novo que eu tô fazendo. Porque ele promove a saciedade. Então, a pessoa, assim, consegue comer a quantidade adequada, sem exagerar na alimentação. E ele auxilia a reter gordura e também promove o emagrecimento. Então, ele também é muito bom pra saúde. Além de que, se for ver, todos os cogumelos estão fortalecendo o sistema imunológico, o sistema digestório, né? Principalmente a microbiota, que são os micro-organismos que vivem no nosso corpo. E o sistema nervoso, que é o comando de tudo. Então, eles todos, assim, têm diversos potenciais, mas cada um tem, assim, aqueles detalhes que mais se destacam, né? No auxílio daquela necessidade de determinada pessoa. Do organismo de cada um. E que importante, que bom a gente trazer essa atualização. Fazia tempo que a gente já não conversava, né? Isso mesmo. Já tinha um bom tempo. Atualizar, assim... Conforme foi passando o tempo, surgiu essa oportunidade, né? Porque em 2010, eu já tinha estudado os cogumelos medicinais no meu TCC, ainda na agronomia. Foi um trabalho. E eu já tinha, assim, aquele vislumbre, né? E chegou o momento de trabalhar com eles, né? Então, estou bem feliz nesse momento de poder... E que bom. Além de ter uma renda, auxiliar na melhoria da condição de vida e da saúde das pessoas, né? Que zói. E o pessoal de casa que está nos vendo, que quer ter mais informações, quer também adquirir seus produtos, isso tudo é você que faz. É o que nós temos aqui. Como é que faz pra te encontrar? Eu tenho, assim, essa marca que eu tenho é a Fungbi, né? Então, ela está... Eu tenho no Instagram, é arroba Fungbi. Então, através lá do Instagram, eu também tenho bastante material de divulgação das outras espécies que eu também trabalho. E pode entrar em contato comigo que, tranquilamente, a gente pode estar combinando, né? Dá uma consultoria pra pessoa também. E a análise da situação de cada um. E também podem falar com seus médicos, né? E com profissionais da área. Eu também dou aula no curso de medicina, então a gente também está em contato com profissionais da área. E sempre se aprofissuando e compreendendo mais com o objetivo mesmo de auxiliar na saúde, né? Que joia. E Celso, pra criança, pra adulto, é válido pra todo mundo na dosagem certa? Sim. É, na dosagem certa é possível. Tem restrições pra gestantes, lactantes e crianças até 2 anos por falta de estudos ainda, né? Olha... Então, tem grande chance de também fazer um benefício, mas como ainda não... Não existe, né? Não existe um estudo e não é indicado. É a única contraindicação que tem. E o demais pode fazer uso à vontade ali, conforme a prescrição certifique, só trará benefícios. É, eu sempre falo pras pessoas que querem conhecer, né? Nos primeiros 3 dias, fazerem uma dose menor que 30 gotas, pra ver como o organismo reage, né? E aí depois pode tomar essa dose de 30 gotas, que é a dose recomendada pra adultos diária, né?